o dnx csgo lá dentro do que drop beleza rapaziada lembra que você ganha três reais e quando você clicar em adicionar fundo você vai ter cinco por cento de bônus vários métodos de pagamento para você tá depositando no site e fora que você vai poder participar de vários sorteios aqui do canal incluindo o inventário completo do csgo beleza galera então não se esquece não não esquece pessoal dnx csgo em e aí galera beleza aqui quem fala é o mar e galera tô aqui no canal trazer mais um vídeo aqui pra vocês e bom galera no vídeo de hoje decidi fazer mais um vídeo aqui no canal sobre source 2 beleza rapaziada hoje a gente vai falar sobre alguns vazamentos que aconteceu dentro da source dentro do csgo tá rapaziada mas antes disso deixe muito like porque o dn tá correndo atrás das informações para vocês beleza rapaziada tem muita gente que a source 2 é clickbait mas não é rapaziada porque tá rolando muita coisa top tá rapaziada que a gente tá descobrindo que a gente tá buscando atrás então dá aquela moral para o dn se inscreve no canal se nós bater 30 mil inscritos esse mês a gente vai fazer sorteio de uma faca para os inscritos aqui do canal dnx csgo então já se inscreve aí para tá apoiando beleza rapaziada e seja bem vindo ao canal dnx csgo ok bom rapaziada recentemente recebemos muitas informações sobre a source 2 a principal cláusula duplo do processo aqui que a gente tá descobrindo os novos mapas da source 2 beleza rapaziada novos mapas estão sendo criados da source 2 e já estão liberada dentro dos arquivos do csgo certo rapaziada isso aí causou uma grande polêmica dentro do csgo justamente pelo motivo de que tipo ninguém sabia se podia falar entendeu rapaziada essa realidade eu peguei algumas traduções aqui dos gringos que os gringos falou rapaziada para vocês que eu já perdi uma mas é o seguinte é uma pena que tivemos que mostrar os cartões tão cedo mas ele seria postado em algum momento além disso não envia ódio para o cara que divulgou e o game follow que é um dos desenvolvedores mais ou menos assim né esse é desenvolvedor de jogos e as coisas assim eles são pessoas genuínas que e não estão nisso por influência como eu apenas por amor ao csgo que querem informações públicas não apenas entra em algum poucos selecionados olha que eu li contato onde ao o longo de vários meses seis mapas com nomenclatura source 2 foram vazados usando esse método os mapas são os seguintes vou mostrar para vocês aí o que o o o gabe follow comentou aqui publicou também dia dois de julho né é o e close to make ever run public lake search dois maps e short inferno lake overpass search dois italia beleza rapaziada isso aqui é basicamente o que isso aqui são alguns mapas que foram vazado da source source 2 beleza rapaziada então tem a dele não vai ter mirage no csgo source 2 não então rapaziada o que que acontece acredito que sim certo vou mostrar para vocês mais uma aqui ó tá tá escrito aqui ó over the spam ou several monts seis maps with a source 2 name rave bem fold usante método é o que eu li lá na tradução tá os mapas são esses é a short cs2 né de search 2 né e tem o cs italy cs italy o o de inferno de lake search 2 de overpass 2 de short 2 search 2 esse foram de alguns mapas vazados né rapaziada que tá dentro do csgo com nome né então quer dizer que tipo assim a source 2 como eu já comentei com vocês está próximo de acontecer tem muita gente que não acredita mas essa é a realidade tá muito fácil de acontecer tá rapaziada tá rolando muitas coisas aqui no twitter e beleza galera uns vazamentos como esse aqui ó é está confirmado é ice if it's myself it's real é real é real tá rapaziada isso aqui não é uma fake news entendeu os os nomes vamos traduzir isso aqui que eu não sei muito inglês também não né né pra tanto não não sabíamos que alguém além de nós eles estava ciente dessa vulnerabilidade e até a relator a válvula então decidimos postar a quantidade necessária de informações para que os desenvolvedores possam adiviar como foi feito e corrigi-lo antes que o método se torne público e possivelmente prejudique alguém então galera é uma coisa que tipo assim que aconteceu tá e tá para acontecer então tipo assim as atualizações estão chegando as informações estão chegando eu fiz um vídeo no canal recentemente falando sobre a update source 2 nova operação está chegando no csgo então galera assista esse vídeo por completo para vocês verem a teoria do dmx beleza que pode acontecer uma grande operação envolvendo source 2 envolvendo novas skins caixas facas etc daí processo é um novo csgo e vindo uma nova imersão de game aí para o mundo do csgo tá rapaziada a imersão que eu falo é um novo csgo completamente tá rapaziada de uma forma que vocês nunca viu tá E aí e aí